Música Ela me tira do sério, faz tudo o que eu quero Faz a hora H, só sabe me enrolar Eu já tô cansado de pagar um adiantário Vê se tu me ligou, eu vou na tua amiga Não vá pensar besteira, eu não fui nos acolher Eu só quero condição, eu não vou pedir a mão Então o que te tenho a fazer? Vê se tu me ligou, eu vou morrer Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê me provocar com um jogo de olhar Mas eu também sou esperto, comigo o papo é reto Sei que tu tá gamada, mas eu não te dou mar Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Não vá pensar besteira, eu não fui nos acolher Eu só quero condição, eu não vou pedir a mão Então o que te quero é fazer? Vê se tu me ligou, eu vou te ligar Vê se tu me ligar Que te sodir, eu vou te ligar Que te sodir, eu vou te ligar more pôs girl xong Vê se tu me ligar Eu não vi tudo Você te preocupar com um jogo de olhar Não falar Vê se tu me ligar Vê se tu me ligar Vê se tu me ligar Não tive certeza A CIDADE NO BRASIL